Olá, sejam muito bem-vindos à décima edição do nosso Bipcast, hoje com o tema Saúde Mental no Ciclo de Vida da Mulher. Eu, Michel Haddad, e meu amigo e irmão Luiz Dicma aqui com convidadas super especiais, Luiz. Muito bom, pessoal. Agradecemos mais uma vez o apoio nesses 10 primeiros episódios do Laboratório Cristal. Lembrando que aqui não vamos falar de medicação nenhuma específica. É um papo aberto para o público, para a gente falar sobre temas que importam para a população em geral. E eu vou começar Haddad falando da nossa diva, daquela que inspira gerações de psiquiatras. Eu estou falando dela, estou falando de carmitinha, carmita árbido. Esta nobre pessoa que está na minha frente, que já foi inclusive presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, psiquiatra lá do Hospital das Clínicas do IPQ, coordenadora do ambulatório mais importante de sexualidade, não são palavras dela, são nossas para ela não ficar intimidada, o ProSex. E com isso, carmitinha, dê aí as suas boas-vindas. Professora titular. Titular. Não acaba currículo. Não acaba mais. Vamos lá. Olha, é um prazer estar aqui, realmente agradeço demais o convite de vocês, não só por vocês, mas também por estar aqui do lado da Larissa, uma querida. Muito obrigada e vamos lá, vamos falar de mulher, que é um assunto maravilhoso. Então vamos falar quem é Larissinha, Larissa, que está conosco aqui, Haddad. Nossa grande colega e hoje para a gente fazer uma coisa diferente aqui, trouxemos uma ginecologista e obstreta. Não é psiquiatra? Não é psiquiatra. Rapaz, que legal. Vamos falar de mulher. Agora sim, hein? Agora sim. Quem realmente aqui entende do assunto, a doutora Larissa Tala, que é formada na Universidade Federal do Amazonas, tem tido especialista ali pela Febrasgo, gosta muito de endoscopia ginecológica, depois vai contar para a gente como que é isso. A tal da endoscopia, é isso? Exatamente. Atende consultório particular e a Larissa faz uma coisa muito legal junto à Prefeitura de São Paulo, que é o atendimento a mulheres ali relacionadas ao HIV. Tanto questão de profilaxia, pré e pós exposição do HIV e muito ativa também em várias redes sociais. Larissa, seja muito bem-vinda aqui no nosso Bipcast, o fechamento desse décimo episódio não podia ser melhor. Larissa, dê suas boas-vindas aqui aos nossos telespectadores. Olá, gostaria muito de agradecer o convite, é muito bom estar aqui e espero acrescentar bastante para esse nosso bate-papo. Muito bom. E eu vou falar o mais importante da Larissa no currículo que a Haddad não falou. Ela que é mãe de gêmeos, Isabela e Gabriel de cinco anos, exatamente. Então, aqui a gente traz quem sabe tecnicamente e quem vive também as oscilações e a vida tão rica feminina. Para isso, vamos começar. Vamos falar de sete tópicos importantes. Haddad, faça as honras do produto. Vamos começar aqui falando das particularidades, então, da fisiologia feminina. A gente sabe, claro, que nós temos ali condições inerentes à questão hormonal da mulher, todo um ciclo de vida. E a gente quer saber na prática com as doutoras, Luiz, que história é essa? Muda menos de humor? Não muda? Como é que fica essa questão aí da labilidade emocional muitas vezes? Isso é doença, professora Carmita? É, a questão ali, o transtorno disfórico pré-menstrual é a mesma coisa que TPM? Calma aí, você está fazendo as outras perguntas? Esse aqui é o contexto nosso, peraí, das particularidades da fisiologia feminina. Luizinho é assim mesmo, ele é ansioso. Elas já se acostumaram. Então, vamos começar aqui com a Larissa. Larissa, conta um pouco para a gente, nesse ciclo de vida da mulher, quais são os marcos das fases da mulher? E como que é também ali esperado alterações fisiológicas, por exemplo, no comportamento desta mulher? Eu costumo dizer que a mulher que se conhece, que conhece o ciclo menstrual, ela tem um ganho fenomenal em relação à mulher que não se conhece. Então, o ciclo menstrual, ele é por ciclos. A primeira fase é logo no período menstrual. E toda a preparação do ciclo menstrual da mulher é para uma gestação. Então, o ciclo natural é para isso. Até que, hoje em dia, com a evolução, a gente evita a gestação. Mas uma mulher que não toma nenhum método contraceptivo hormonal, ela vai ter um conhecimento muito melhor. Então, a primeira fase do ciclo, ela vai crescendo, aumentando a concentração de alguns hormônios, como o estrogênio e progesterona. No meio do ciclo, nós vamos ter o pico do LH que vai desencadear a ovulação. Então, toda essa, primeiro a estimulação do FSH, combinando com o pico do LH, vai ocorrer a ovulação e as alterações hormonais. A partir daí, nós vamos ter um declínio do estrogênio e uma manutenção da progesterona. Por isso que algumas mulheres têm queixas, principalmente na segunda fase do ciclo, que é a fase secretora ou fase lútea. E essa fase que, normalmente, a gente tem a tensão pré-menstrual. Que, a depender da intensidade dos sintomas, a gente vai ter, realmente, o transtorno disfórico da menstruação. Muito bom, quem sabe faz ao vivo. Então, Carmitinha, entramos no nosso terreno aqui. Entramos na saúde mental feminina, particularmente. O que a gente espera? O que é fisiológico para uma mulher sentir na tal da TPM? Quando é que a gente dá, de fato, esse diagnóstico que a população ouve, né? Como transtorno disfórico pré-menstrual? Qual que é a diferença do que todo mundo fala que é normal? Explica um pouquinho para a população. Vamos lá, então. Como a Larissa contou, nós temos, então, que pensar na mulher em três momentos. Na fase folicular, ela tem estrógeno. Aí, ela chega na ovulação e, a partir daí, a ovulação no meio do ciclo, a partir daí, o estrógeno começa a decrescer na concentração dela. E aí, o que vai ter? A tendência, aquela mulher que já tem geneticamente essa questão, ela tende a deprimir. Aquela que não tem, ela pode ter, por conta do estrógeno menos concentrado, uma mudança de humor. E essa mudança de humor vem acompanhada de desânimo, apatia, uma sensação de desconforto. Mas, também, ela privilegia sintomas físicos, inchaço, dor de cabeça. E isso é a síndrome pré-menstrual ou a tensão pré-menstrual. Ela fica tensa. Então, isso, o que ela faz? Ela se recolhe, ela pode ter medidas de higiene, como, por exemplo, muda a alimentação, come menos sal, faz mais exercício, relaxa mais. Mas, conclusão, passa esse tempo pré-menstrual com algum desconforto, mas não precisa usar nenhuma medicação. Porém, existem outras mulheres que, tendo essa tendência de deprimir, quando chega nesse período, há esse período que favorece começar uma depressão. E essa depressão pode ser cíclica. Como assim? Ela pode acontecer só previamente à menstruação. Nos dias que antecedem à menstruação, ela fica completamente irracível. É uma depressão com algum nível de agressividade, de impulsividade, de desconforto com ela mesma. E ela não consegue sequer fazer as ações do dia a dia. O cotidiano, para ela, é difícil. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue cuidar da casa, ela não consegue cuidar das crianças. Então, ela, às vezes, se torna tão agressiva que ela mesma tem medo de si e quer ficar na cama. Não quero sair daqui três, quatro dias. Começa o fluxo menstrual. Menstruou, vai aliviando essa sintomatologia que só vai voltar no próximo mês, alivia de novo, volta no outro. Então, se você tem consecutivamente, pelo menos por cada 12 meses, 10, você apresenta esse quadro que eu acabei de descrever, talvez você tenha não uma tensão pré-menstrual, mas um transtorno disfólico pré-menstrual. Que é uma depressão cíclica, como qualquer outra que precisa ser tratada. Adade, eu acho que é muito importante. A gente aqui tem sempre esse tom jocoso de brincadeira, fazer piada, né? Mas eu acho que isso é algo muito importante, principalmente para homens, né? Que não passam por isso e não entendem o que está acontecendo, que isso causa um verdadeiro sofrimento psíquico. Ou seja, a gente tem que se colocar na posição de quem, de fato, adoece. Existe um sofrimento importante, isso aumenta o risco de outras comorbidades psiquiátricas, isso traz riscos adicionais para essa paciente. Inclusive, em alguns países, isso entra como atenuador de crime passional, ou seja, tamanha gravidade documentada, biológica. Então, eu acho que isso exige respeito e existe tratamento, né? Não adianta. O ideal da frequência, né? Exatamente, não é uma coisa desprezível em termos de número na população. É 20% a 30%, né? Vai passar por isso. Vai passar por isso. 70% ou 80% vão ter sintomas, né? E aí esses 20% e 30% que fecham os critérios. E você vai ver que... Critérios, né? Isso está no código diagnóstico. Exatamente, é critério diagnóstico psiquiátrico, está no nosso DSM versão 5. Está no CID também? Não lembro. Está no CID também, muito bom. Vamos para a próxima, Haddad? Eu acho que elas responderam com maestria. Tem tratamento? E aí, o que faz? Tem tratamento. Primeiro, a gente sempre possa... Claro, deve, Larissa. A gente sempre tenta medidas comportamentais, né? Como aumentar a atividade física, embora... E também usar o seu ciclo a seu favor. Então, nesse segundo momento, usar atividades físicas mais relacionadas com relaxamento. Se a paciente já tem uma retenção hídrica, aumentar a drenagem linfática, desde que ela tenha a possibilidade. Ingesta hídrica. Alimentos com menos açúcar, que também já causam uma inflamação do nosso organismo. Embora a gente saiba que nesse segundo momento a mulher ataca mais doce. Então, assim, essas medidas, elas ajudam muito. Em alguns casos, a gente pode, se a paciente deseja um método contraceptivo, até lançar mão de anticoncepcional oral, que em alguns casos melhora justamente porque ela não vai fazer esse ciclo, essa oscilação hormonal que ela teria se não tivesse bloqueada. Então, a depender do tipo de hormônio, a gente consegue um bloqueio desse período menstrual dela também. Sabe que interessante, Larissa? A gente estava, né, agora em outubro no Congresso Europeu de Neuropsicofarmacologia e uma das, que a gente fez o highlight lá, uma das aulas era exatamente isso, dentro da psiquiatria. Qual o papel da anticoncepção contínua, ou seja, sem pausas? Será que isso traz um benefício psiquiátrico? Isso diminui o risco de depressão, isso diminui o risco de ciclagem e mudanças? E mesmo dentro da psiquiatria, né, por exemplo, eu, né, Luiz, eu vejo uma melhora nas minhas pacientes, eu sigo as evidências que sim parecem trazer um benefício. Mas mesmo dentro da psiquiatria, isso não é uma verdade absoluta. Estudos mostrando contraste, a sucessão com depressão. Então, é isso que... Na prática, a gente vê as duas coisas. Então, por isso que o anticoncepcional, o melhor método... Por isso que as pacientes, eu falo tanto da gente conhecer os métodos, entendeu? Porque aquele mesmo anticoncepcional que pode ser ótimo pra aquela paciente que tem um quadro semelhante de depressão, pra outra pode não ser. Então, a gente tem que individualizar, entendeu? Então, não dá pra gente colocar que tal formulação de anticoncepcional vai melhorar para todas. Peraí, faz um corte até agora, Luizinho. Olha ali na câmera da verdade, fala pra paciente que tá lá, que não pra ela escolher medicação por causa da amiga. Explica. Ah, eu falo isso muito. Por favor, conheça os métodos pra escolher o melhor pra chamar de seu. E não porque fulana ou amigo ou a prima usa aquele, quer dizer que vai fazer bem pra você. E mesmo o serviço no sistema Uli Saúde, o nosso SUS aqui, no serviço público, tem opções de anticoncepcionais diferentes. Não tem sistemas de anticoncepção pra cada caso? Por exemplo, pacientes com HIV, por exemplo, qual que é a estratégia? Você que lida com isso? Hoje o nosso grande aliado das mulheres que entrou no protocolo aqui em São Paulo, pelo de liberação, é o Implanon. Implanon. Que é um de longa duração, que não interfere na grande maioria dos antirretrovirais, entendeu? Na absorção. Porque o medo é justamente a interação entre eles, que poderia diminuir o efeito do anticoncepcional ou do antirretroviral. Então hoje o carro-chefe nas pacientes HIV acaba sendo o Implanon. Mas que também não é um método que vai ser 100% pra todo mundo. Então vai depender justamente das características do que a mulher espera pra aquele anticoncepcional, entendeu? Pra aquele método. O DIU, por exemplo, pra uma paciente que tem um sangramento aumentado, não vai adiantar eu entrar com DIU se ela já tem uma queixa de sangramento. Uma irregularidade menstrual, às vezes um Mirena ou uma outra. Que graças a Deus agora a gente tem esse aumento dos métodos contraceptivos de longa duração também no SUS. Mas de anticoncepcional oral, no SUS ainda é bem restrito. Tá certo. Mas aí, professora Carmi, tava em tudo bem, mulher cuidando, ciclo ali, uma hora termina. E aí temos o climatério. Alterações de humor no climatério. Explica primeiro o que é o climatério. O que a pessoa espera disso. Em que momento que ela costuma entrar. Isso dura quanto tempo. E o que acontece com a cuca da gente. Tá. Então o climatério é uma fase na vida da mulher. Essa fase vai durar dois, três anos. O que que tá acontecendo nesse momento? Ela tá saindo da fase reprodutiva, do estado reprodutivo. O momento dela que vai desde que ela começa a produzir os hormônios sexuais. Até que esses hormônios começam a ser produzidos cada vez em menor quantidade. E deixam de ser produzidos. Não é isso, Larissa? Então, e além disso, esse declínio da produção do hormônio sexual feminino, que é o estrógeno. Vem acompanhado também de um decréscimo mais lento da produção de testosterona, que a mulher também produz. Claro que em quantidade muito menor do que o homem, mas ela também produz. Esses dois hormônios estão diretamente implicados na atividade sexual da mulher, entre outras questões. Mas vamos entender o que que eles fazem no humor. Especialmente o estrógeno, eu comentei que ele tá em menor concentração na fase lútea. Aquela fase pré-menstrual, do ciclo menstrual. Ele vai estar também em menor concentração quando essa mulher tá grávida, quando ela está no pós-parto e quando ela entra no climatério. Está acontecendo não só uma diminuição que depois vai voltar, vai regredir quando ela sair da fase lútea, do pós-parto, da gravidez. Não. Quando ela entra no climatério, vamos ter cada vez menos estrógeno até que ela deixa de produzir. Ela passa pra fase não reproduzível. Então vamos entender o que que é a menopausa. É a fase que vem depois do climatério, que é o momento do decréscimo paulatino, que muda toda a forma como ela se comporta. Porque essa mulher, se não faz a terapia estrogênica, ela deixa de ter um hormônio que era vital pra músculos, pra ossos, pra cognição, pro humor. O que também a testosterona ajuda. Bom, então eu digo pra você que vai mudando todo esse comportamento, Luizinho, até que ela entra na menopausa. Menopausa é uma foto. Perfeito. Pós-menopausa é um filme, tá? É um momento. O que significa menopausa? Quando essa mulher, por 12 meses consecutivos, não menstruou. Porque no climatério ela começa, menstrua um mês, para dois, faz mais três meses menstruando, para um, e aí depois para dois, para três, até que por 12 meses ela não menstruou mais. Então ela saiu do período reprodutivo, esse momento é a menopausa e tudo que vai acontecer depois disso chama-se pós-menopausa. Respondendo mais específico a sua pergunta, a mulher que teve TDPM, que é uma depressão cíclica e tem que ser tratada como tal, não é uma síndrome pós-menopausa, é uma depressão, não é uma tensão pré-menstrual, é uma doença. Se ela não trata, ela vai ser deprimida na gestação, no pós-parto e no climatério e na pós-menopausa. Então, costuma às vezes esse diagnóstico ser só feito quando ela entra no climatério. Ou seja, depois de um longo período de sintomas depressivos já é sofrido. E ela passou a vida toda sofrendo. Perdeu janelas de oportunidade de tratamento. Então, se você que é mulher e está todo mês passando por uma situação de um desconforto muito mais emocional do que físico, fica atenta. Talvez você não tenha uma síndrome pré-menstrual, uma tensão pré-menstrual. Talvez você tenha uma depressão, um transtorno disfórico pré-menstrual. Gostei, Larissa. Vamos naquela série do ouvir dizer. Vai, manda, manda. Ouvi dizer que tem alguns sintomas do climatério, né? Ondas de calor, fogacho, que melhora com antidepressivo. É assim mesmo? Como é que pode isso? Qualquer antidepressivo, fala pra gente, Larissa. Não, teria uma classe específica, digamos assim, que melhoraria. Mas acho que é complicado a gente dar nome aos, não sei se... Ah, fala a classe. Aí a gente está fazendo uma vacina, desvendo uma vacina e do outro você chama nenhum deles em específico. Isso, porque senão o pessoal acha que pode sair daqui. Que ir lá comprar. Graças a Deus, hoje em dia é mais difícil comprar, né? Então, a gente fica assim com algumas medicações que podem auxiliar. Mas uma coisa que eu noto muito na prática é que algumas pacientes, elas têm uma certa... Um receio de tomar antidepressivo pra esse fim, porque ela acha que... Ou achar que ela está com depressão. Então, na cabeça da mulher, que é muito complexa, tem também esses conceitos. Mas é uma das abordagens, principalmente pro fogacho. Então, a gente pode tentar as medicações antidepressivas, a tibolona, algumas alimentações específicas também. A base de soja, amora, algumas coisas a gente já sabe que pode melhorar e ajudar a mulher nessa fase. Aí agora é um pinga-fogo. Aí está lá a mulher sentindo um monte de sintomas, aí baixou a libido, baixou uma série de coisas. Ela sabe que existe a tal da TRO, da terapia de reposição hormonal oral ou etc. Mas ela vai num outro cara que falou lá no Instagram, falou bem, falou bonito, mas sem evidências e vai prescrever testosterona pra todas as mulheres, pra todas as queixas, por qualquer motivo. Qual é a evidência disso? Qual o risco de você sair prescrevendo testosterona? Estou falando de TRO, de reposição, com estrógeno e etc. Estou falando de testosterona, já que a gente entrou e a gente vê esse bombardeio no Instagram. Vamos aproveitar, são pinga-fogo então. Ah, já que é pra sacaninha, é sacaninha de vez. Vamos lá, e o chip? A gestrinona, etc e tal. O que que tem de evidência? O que que... Eu sei que é polêmico, tá? Existem dados favoráveis, dados favoráveis, mas o que que a mulher biper em casa que está aqui assistindo deve saber pra ela tomar a decisão dela? Olha, a primeira coisa é a dose que às vezes esses implantes são doses cavalares de testosterona, que vão ter efeitos bons que algumas mulheres vão achar como bons, principalmente pelo ganho de massa magra, diminuição de celulite e algumas coisas que ela vai gostar, mas em contrapartida tem o lado hepático, que pode ser agravado, a parte renal, a alteração da voz que é irreversível pelo uso aumentado, a dose além da conta de testosterona, o ganho de pelos em algumas regiões masculinas, a alopécia androgenética, aquela mais característica dos homens, mais entradinhas, então... Acne. Acne, acne. O aumento do clitóris, né? Sem falar muito bem, eu pego isso na prática, diariamente mulheres jovens que devido ao uso exacerbado de anabolizantes estão com clitóris gigantes, que a gente tem que excluir tumores produtores, mas quando a gente vai ver nada, foi algum suplemento de academia, que acharam que era só um suplementozinho, sem nada além, e que as mulheres na menopausa estão fazendo também, então a gente precisa tomar muito cuidado. A repercussão disso a longo prazo, a gente ainda não tem, mas logo logo vão sair novos estudos mostrando isso a longo prazo. E gestrinona? Olha, a gestrinona é uma droga que foi, ela veio com um lado principalmente pra endometriose, que também foi associada, porque os efeitos benéficos dela pra mulher, que a gente busca tanto, a beleza, ela melhora em alguns casos, algumas mulheres até fazem pra transtorno disfórico, a gente vê uma melhora, mas até que ponto isso seria realmente benéfico? Será que outras medicações não seriam mais seguras pra essas mulheres do que tentar o chip da beleza? O chip da beleza nada mais é do que uma formulação colocada dentro de um implante. Então é só pra pessoa não precisar ficar tomando aquela medicação de forma contínua, e ela tem uma duração aí de pelo menos uns seis meses de vida. Então além de tudo, é uma medicação cara, né? Então assim... E se der problema, dá por seis meses também, né? Ou mais, né? Então não é só seis meses, isso aí depende muito. Muito bom. Vamos então pro nosso próximo pós? Vamos perguntar aqui pra Carmitinha de gestação e lactação, depois passar a bomba pra Larissa? Vamos. Muito bom. Professora, chegou lá uma mulher que ou é gestante, ou é lactante, ou é tentante. E aí depois eu vou até pedir a explicação aqui de cada uma das fases. E ela tem alguma doença psiquiátrica, que foi ou naquele momento ou já estava, e de repente ela se vê grávida. Quais tratamentos são autorizados pra uma paciente que está grávida ou amamentando? O que que a gente fala assim, não, isso não? O que que a paciente precisa saber ao procurar primeiro o ginecologista que vai lhe acolher e o encaminhamento, se necessário, pra um psiquiatra? O que que pode e o que que não pode em linhas gerais? Então, vamos imaginar que essa mulher tem uma depressão que ela vem tratando com algum medicamento que não é a sertralina. Na maioria das vezes ela vai ser orientada que passe a utilizar a sertralina, mas claro que tudo isso vai ter que ter uma passagem, vai ter que ter um acompanhamento de um especialista, no caso o psiquiatra. Mas o próprio ginecologista já sabe, se ele está diante de uma mulher deprimida, na maioria das vezes ele vai indicar essa medicação até se ela está pensando em amamentar. Porque a sertralina não atravessa o leite, quer dizer, o bebê vai poder ser amamentado por essa mulher que está utilizando sertralina. Outras drogas vão passar pro leite e o bebê vai acabar sendo medicado, né? Quando isso é indevido. Então, vamos imaginar que ela controla a sua depressão com a sertralina. Ótimo, então pode estar continuando, né Larissa, a ser acompanhada. E claro, a Larissa vai, eu imagino, também propor exercícios, relaxamento, outras alternativas, mudanças alimentares no sentido de melhorar o estado de humor dela. Mas, sabe qual que é o problema, Luiz? É quando essa mulher tem uma depressão grave, uma depressão de risco que pode, inclusive, levá-la ao suicídio. Nesse caso, não vai segurar com medicamentos que não sejam bastante mais incisivos. Nós vamos ter que pensar o que é melhor manter ela dentro de um sub-tratamento com uma droga que não está, uma droga, no caso, um medicamento que não está resolvendo o quadro depressivo e ela pode acabar se matando. E aí, perdemos ela e o bebê ou nós pensarmos em outras alternativas para essa mulher. E aí, os psiquiatras acabam tendo que pensar caso a caso. É aquela tal medicina individualizada, não dá para generalizar. Algumas mulheres vão aceitar fazer eletroconvulsoterapia, por exemplo, e essa seria uma alternativa bastante interessante nos casos graves e ela vai aceitar. Algumas mulheres, a gente vai estar entendendo que talvez tenhamos que entrar com outro tipo de medicação. Aí, eu nem gostaria de estar me delongando muito nessas medicações, porque talvez você está nesse caso e você está sendo medicada e o seu psiquiatra conseguiu contornar a sua depressão. Muito bom. Fecha aqui, Luizinho, fecha aqui, olha só. Se você está passando por uma situação como essa, ponto importante, depressões não tratadas, elas são muito mais prejudiciais que qualquer tratamento que você escolha fazer, se adequado por um colega adequadamente treinado para te tratar. Existe muito preconceito no uso de psicofármacos. A gente fala muito da sertralina, porque é a que tem mais evidência durante gestação e pós-fármaco, mas existem várias outras que podem ser utilizadas, estabilizadores de humor, outros antidepressivos, os chamados antipsicóticos. Então, saiba que é o seguinte, se o seu médico que te acompanha, treinado para isso, está indicando, saiba que o desfecho para o bebê e para você é mais positivo, muito mais do que o não tratamento. Ficar doente nesse período é a pior escolha que pode ser feita. Com isso em mente, Laricinha, vamos lá. Chegou lá, a paciente, ela usa várias medicações. Uma hora a medicação pode, outra hora não pode, é remédio para enjôo, é remédio para dor de cabeça, não só os nossos psiquiátricos. Como é que vocês, GOs, lidam com isso, com o uso de fármacos durante a gestação? Olha, o tempo inteiro a gente tem que estar consultando, essa que é a verdade. Porque o que a gente está falando hoje é que amanhã pode já ter mudado. Então, é importante que a gente sempre consulte aquela medicação para saber se ela pode ou não na gestação, primeiro ponto. A gente tem alguns acessos, até oriento as pacientes nas redes, tudo. Existem, na época da lactação, por exemplo, o E-lactância. Muito legal. É muito bom. Até antes de vir para cá, eu consultei algumas medicações, por exemplo, a desvenlafaxina, a venlafaxina, e lá está como baixo risco. Então, às vezes, no pós-parto, que aquela paciente tem uma chance maior até mesmo de ter uma depressão pós-parto, algumas vezes a gente pode sim lançar a mão de outras medicações. Então, não precisa necessariamente ficar só com a sertralina. Isso é um ponto importante. Quer dizer, toda a controvérsia, muita discórdia entre os especiais por esse tema, mas temos opções. Não é só a sertralina. Temos opções seguras, tanto na gestação como na lactação. E mesmo assim, em casos extremos, a gente sempre tem que ver uma medicação que a gente diz classe C, que seria talvez usada em último, último caso, em algumas situações a gente pode usar. Então, a gente tem que avaliar não só a medicação, o trimestre de gestação. Lembrando que a gente evitaria principalmente o primeiro trimestre, que é o trimestre de formação. E sempre consultando a literatura para ver se tem algo mais recente, mais novo, que contraindique ou libere aquela medicação. Vamos aproveitar, Larissa, que tem uma expertise com relação ao HIV. Como é que fica o tratamento HIV na gestação? Olha, o tratamento... Toda hora eu falo. Ele evoluiu bastante, entendeu? Então, hoje em dia, nós temos drogas muito boas, com efeitos colaterais cada vez menores. Então, hoje o esquema para gestantes, à base do Dolutegravir, que foi uma medicação que até, vamos dizer, eu acho que três anos, ela estava sendo contraindicada para gestação por doenças do tubo neural. Eu mesma tive uma paciente que ficou em acompanhamento com o Dolutegravir, Ministério da Saúde mandando toda semana para saber como que estava aquele bebê. No pós-parto, a gente acompanhou também. E hoje é a primeira droga de escolha. Entendeu? Mudou totalmente. Mudou totalmente. Três anos. De vilão virou inói. Então, assim, eram medicações que chegou no primeiro trimestre, troca imediatamente e hoje é a primeira escolha para aquela paciente, por exemplo, que descobre o HIV e quando está já grávida ou ele é o efeito dela para negativar a carga viral é muito rápida e os efeitos colaterais cada vez menores. Então, assim, a gente já sabe que a paciente indetectável ela pode até ter relação após seis meses de carga viral indetectável ela pode vida sexual normal, sem preservativo engravidar por meios naturais que antigamente a gente fazia toda aquela coisa mais arcaica de pegar, ejacular na camisinha introduzir dentro da vagina da mulher e hoje em dia não porque o indetectável é intransmissível quando isso já tem um período a mais de seis meses. Então, hoje em dia a gente evolui a cada... A única coisa no HIV que até hoje não mudou é que a mulher mesmo indetectável ela não pode amamentar, hipótese alguma. Pode ser que daqui a uns anos a gente tenha uma mudança disso mas ainda é contraindicado amamentar. Então, cada vez mais novos estudos a gente nota a segurança das medicações a mulher que tem HIV ela pode ter parto normal, sem problema algum as medicações que o bebê vai tomar cada vez a gente diminui a chance de transmissão vertical então assim, são só avanços graças à medicina. Muito bom. Michelzinho, olha só vem aqui e aprende um monte, hein? Como atualizou desde que eu me formei muito bom, muito legal. Notícias boas. Muito bom, então vamos para a próxima Michelzinho, manda vai. Bom, psico-oncologia isso é um tema muito sensível as mulheres que enfrentam recebem o diagnóstico de câncer como lidar com isso? Professor Camila, já vamos emendar junto com esse tema a questão da psicoterapia também, né? A psicoterapia no ciclo de vida da mulher a gente já faz esse fechamento aqui. Quanto que o câncer impacta na saúde mental? Quais são as consequências que a gente pode ter? O que que muda nos tratamentos, né? Então são coisas que... Mais comuns, a mama, a cola de útero... Então vamos lá, de cara, né? Só o diagnóstico de câncer já mexe muito com a mulher não precisa ser o tratamento que também por vezes acaba levando a situação de desânimo até mexe com o humor mas o diagnóstico já impacta, né? O medo do que vai ser agora e também a rede de relacionamentos começa a modificar ela de ter um papel de liderança dentro do ambiente doméstico passa pouco a pouco a ser a paciente a ser aquela que é cuidada então essa adaptação é muito difícil às vezes tem um parceiro que é muito apto a fazer essa transição às vezes não a gente sabe que as mulheres que adoecem de câncer elas acabam sendo abandonadas seis vezes mais do que o oposto quando o homem tem um câncer a mulher fica mas o contrário casamentos que se desfazem ou conflitos assim muito intensos acabar então a vida dela se transformando não só pelo diagnóstico e pelo tratamento de câncer mas porque toda a estrutura doméstica está transformada é o comum infelizmente então essa mulher vai precisar sim além do tratamento oncológico um acompanhamento psicoterápico e às vezes até psiquiátrico às vezes ela vai precisar também de uma medicação psiquiátrica que depois a Tia Larissa vai poder comentar com a gente o que que interfere interações medicamentosas com medicações oncológicas então é importantíssimo que o parceiro e os filhos especialmente se eles já são adolescentes ou adultos percebam o quanto que essa mulher está vivendo uma transformação além do medo de morrer ou de não ter cura e graças a Deus isso é uma notícia boa hoje o câncer é muito mais tratável do que há pouco tempo atrás então é importante que a mulher faça prevenção né a mulher é um é um é um diferente do homem muito mais afeita a ir ao médico a se cuidar mas precisa cuidar sempre às vezes já foi todo ano ah não tem nada todo ano eu vou lá fazer meu exame ginecológico passar por uma série de exames laboratoriais e não detectar nada vai abandonando passa de ano em ano a fazer isso de dois em dois ou três em três e aí que ela pode estar correndo risco de não ter a notícia de um câncer ainda incipiente quando chega já está mais avançado e todo esse processo é importante a gente conversar com os homens no sentido de que essa mulher se ela é bem assistida se ela é amparada ela vai ter uma evolução muito melhor a gente sabe disso estudos mostram que ela vai evoluir de forma muito mais positiva e com maior chance de cura ou pelo menos de controle dessa situação se ela tem um aporte psicoterápico e se na família ela pode contar com alguém e especialmente se ela pode contar com seu parceiro caso ela seja uma mulher que tem está dentro de uma estrutura familiar muito bom Larissinha ajuda aqui a gente então estamos conversando com uma mulher e não só de doenças psiquiatras como o Bipcast ele se propõe a de fato levar informações úteis a ginecologista que é a clínica geral da mulher quais são os exames rotineiros que as mulheres devem se submeter em que idade se a gente está falando de câncer de mama de ovário de endométrio de útero x y z o que que a ginecologista quando ela está sem outros especialistas na cidade ela está lá sozinha né o que que a mulher deve esperar de pedidos de exame ao longo da sua vida é os ciclos da vida é claro que nós temos protocolos de idades específicas é e claro que também os protocolos eles devem analisar o histórico daquela paciente por que que eu falo isso por exemplo o Papa Nicolau ele só está no protocolo pra se começar a colher a partir dos 25 anos então é complicado a gente fixar uma uma base pra todo mundo mas de um modo geral aquela mulher que toma cuidados anuais ela deve fazer uma citologia oncológica que é o Papa Nicolau ou preventivo vulgarmente chamado é um um exame físico tá às vezes as pessoas acham que é só exame de imagem e não é a mulher ser examinada pelo ginecologista já exclui uma série de doenças como um nódulo de mama muito mais precoce que às vezes ela não vai ter acesso a um ultrassom ou uma mamografia então é importante a gente examinar aquela paciente fazer um especular avaliar conteúdo vaginal e se ela tiver condições de fazer esses exames de rotina o mínimo seria então preventivo que é o Papa Nicolau exames de imagem pra ver mama hoje em dia a gente também tem um cuidado muito grande com a tireoide que às vezes é o único médico realmente que ela vai passar então a gente pede um ultrassom de tireoide embora ainda seja questionado por um super diagnóstico de nódulos que às vezes não seria indicado punção é outra ultrassom de abdômen total pensando em vesícula pensando que aumentou a é os quadros de litias e biliar é que é pedra pedra na vesícula então ela vai passar nessa avaliação e vai vê-la como um todo ultrassom transvaginal e o exame de sangue mesmo simples mas que vê ferro deficiência de ferro ferritina vitaminas que a gente sabe que hoje em dia as pessoas comem mal dormem mal e a gente tem um impacto negativo na nossa na nossa nutrição entendeu então hoje em dia cada vez mais pensando na longevidade da mulher a gente sabe que as mulheres estão vivendo até os 80 90 anos é importante a gente ter esse cuidado com aquela mulher que tem 20 30 anos porque ela vai viver o dobro o triplo da idade dela ainda e sexualmente ativa e sexualmente ativa se Deus quiser mas acho que ela deve ter essa experiência que eu tenho ouvido é que o câncer tem incidido cada vez mais precocemente especialmente o câncer de mama com certeza até agora que passou o outubro rosa eu fiz algumas palestras desse tema pra empresas e um dado que me chamou a atenção é que pelos últimos as últimas normativas agora eu não vou lembrar que são 76 ou 73 mil novos casos de câncer de mama em 2023 mas mais diagnóstico ou maior incidência mesmo de diagnóstico casos novos não sim mas será que a gente está ampliando os métodos diagnósticos aí a estatística está aumentando eu acredito que as duas coisas mas cada vez a gente está pegando pacientes mais jovens com câncer de mama e os casos mais jovens são mais agressivos e outra coisa uma em cada oito mulheres sem histórico familiar sem nada terão câncer de mama então é assustador esses números e pensar que é o segundo a segunda causa de maior incidência de câncer no nosso país é o câncer de mama só na região norte que é o câncer de colo uterino onde prevalece por causa do HPV então assim a gente vê esses dados e são assustadores e o que a gente vê por exemplo que enquanto as sociedades de mastologia radiologia indicam uma mamografia precoce a partir dos 40 infelizmente no SUS que eu consigo ver o outro lado é só a partir dos 50 e questionam até a eficácia se deveria ou não ser feito se deveria ou não populacionalmente falando é um problema é a mesma coisa do Papa Nicolau eu já peguei pacientes com 30 anos com câncer de colo uterino então será que se essa paciente tivesse tido acesso mais cedo ela não teria um diagnóstico de uma lesão precursora mais cedo que a gente até então a gente sabia que a evolução do câncer de colo uterino eram de 10 anos hoje em dia a gente não vê isso e na saúde masculina também essas questões populacionais se PSA deve ser feito ou não quem está na área fala deve claro agora populacionalmente existem esses questionamentos então Larissa você trouxe de forma perfeita muito legal e Michelzinho acho que assim para a gente ir encaminhando aí para o final porque eu acho que a gente fez um bom aporte gostaria Carmitinho você como a psiquiatra o nome da psiquiatria feminina aqui no Brasil psiquiatria é só remédio é só tratamento medicamentoso qual é o espaço da psicoterapia sem dúvida a psicoterapia é fundamental eu acho que todo psiquiatra deve precisa na sua formação da importância a esse lado e se ele tiver a possibilidade de fazer uma formação em paralelo é fundamental ah eu não tenho dom eu gosto mesmo de medicar mas receber o paciente acolher e saber quais os mecanismos que estão envolvidos em cada quadro que ele apresenta os mecanismos psicodinâmicos é fundamental então eu acho que seria muito bom se todos nós psiquiatras pudéssemos fazer uma formação e aplicar isso no consultório e hoje em dia a gente sabe as pessoas estão ficando cada vez mais inteligentes conhecendo mais com mais recursos até pela própria internet por essas conversas que elas sempre escutam e parabéns a vocês por esse trabalho que vocês fazem no final a terapia hoje é cada vez mais breve focada não é aquela coisa eu vou entrar no consultório e nunca mais eu vou sair anos e anos ali então nem vou começar pra não ficar presa num tratamento que não tem fim hoje existem formas breves muito eficazes que vão focar exatamente aquele conflito que está interferindo na vida e que está atrapalhando por exemplo receber um diagnóstico de câncer abala a pessoa se ela fizer algumas sessões e se houver necessidade juntamente com isso for medicada ela vai enfrentar um quadro depressivo ansioso que está comórbido que está junto com o câncer de uma forma muito melhor e às vezes só a terapia não precisa da medicação já isso ajuda bem e a gente tem hoje comprovação de que a terapia mexe mesmo com o cérebro ela vai interferir nos neurotransmissores hoje os estudos comprovam a eficácia dela nesse sentido não é uma conversa é algo muito mais sistematizado do que isso você não está ali conversando com outra pessoa a minha terapia eu faço no boteco acho bom acho interessante mas o terapeuta ele vai encaminhar para questões que vão te fazer pensar e a partir daí trabalhar de forma diferente o seu problema o seu conflito a sua dificuldade e Adade o que a gente viu no Congresso Brasileiro de Psiquiatria e qual os nossos parabéns à associação desse ano em específico é um incentivo muito grande na Associação Brasileira de Psiquiatria com relação à atuação do psiquiatra o fomento a atuação do psiquiatra enquanto psicoterapeuta aliás eu tenho uma passagem super interessante nesse aspecto claro aprendo sempre com a professora Carmita uma vez entrei em contato com ela professor Carmita pessoal tem muito leigo nos vendo a professora Carmita é o maior expoente da psiquiatria quando o assunto é a questão da sexualidade está voltando hoje de um congresso da sexualidade na qual foi palestrante enfim foi presidente de diversas mesas coordenador de diversas mesas e eu falei professor eu estou precisando aqui eu tinha um caso de uma questão de sexualidade mas não tinha transtorno era uma questão de tabu mesmo de um psicoterapeuta especialista com a questão da sexualidade me manda eu vou fazer psicoterapia bate no peito exatamente então aí também parabéns São Brasileiro de Psiquiatria por essa iniciativa muito bom que eu acho tão válida na formação precisa fomentar mesmo aí eu acho que isso é bom para o paciente é bom também para o psiquiatra ter uma formação mais ampla e a gente deve incentivar sempre porque também tem esse aspecto já vai fazer o tratamento e ali ele pode ser contemplado com tudo que ele necessita medicação se for o caso e terapia num único momento ele recebe todo esse aporte excelente vamos para as nossas considerações finais Luiz vamos lá Laricinha mãe da Isabela e Gabriel de 5 anos quais são as suas considerações o que você acha que é a mensagem final que a gente deve passar sobre a saúde mental no ciclo da vida da mulher o que a mulher que está assistindo agora e os homens que dão apoio aos filhos companheiros pais mães devem levar daqui olha eu acho que o principal é não subestimar as suas queixas então procure ajuda especializada não ache que é só uma TPM não ache que é só o climatério e sim se aquilo está interferindo na sua vida independente da fase da vida que você esteja procure ajuda acho que isso é o grande diferencial a mulher que sabe a quem recorrer e sabe que naquele momento ela precisa daquela ajuda não é mimimi não é mimimi perfeito professora Carmita e você qual é a sua mensagem ao público final então procurar ajuda é fundamental porque você vai ter um tratamento individualizado personalizado não é o que a amiga a vizinha toma eu vou querer também às vezes até sem critério começa a usar uma medicação que não vai ser boa pode até piorar o seu quadro então pense que a medicina hoje prioriza cada indivíduo cada paciente como único e procure entender esse paciente o que ele precisa e oferecer a ele exatamente em vários níveis aquilo que ele precisa por exemplo quais são os exames qual é o tratamento como que eu vou lidar com a evolução então ter alguém cuidando de você é fundamental para que você tenha o privilégio de ser um paciente ou paciente que vai ser tratado de forma personalizada eu acho isso um luxo e é para esse caminho que a medicina e a psiquiatria vem se encaminhando e a ginecologia também olha lá toca no verde aí falaram junto excelente bom então gostaria mesmo de agradecer a você que esteve conosco na décima edição do Bipcast professora Carmita professora Larissa muito obrigado por estar aqui conosco nesse episódio super especial de saúde da mulher Luiz faça as considerações finais e aí já finalize aqui o nosso décimo Bipcast muito bom é exatamente isso aqui depois de quase 200 mil visualizações ao todo ao longo desses 10 episódios agradecemos essa primeira temporada que encerramos aqui com muito orgulho agradecemos aí o apoio para esse começo do Bipcast ao Laboratório Cristal que nos ajudou na realização desse projeto inicial de levar cultura e desestigmatização dos transtornos psiquiátricos para a população em geral e não posso deixar de agradecer as nossas duas super participantes muito obrigado mais uma vez vocês não sabem ou talvez saibam mas é sempre bom repetir o quanto que esse tipo de informação muda a vida das pessoas quando a gente vê hoje pelo Bip o Bip são 20 mil profissionais um pouco mais do que isso a gente vê que o impacto que a gente tem em cima de um colega que vai atender um paciente num lugar distante e o quanto que aquela informação que você trouxe hoje Larissa de um exame aquele dado específico sobre o tratamento Carmita muda a vida de pessoas que a gente nunca viu e talvez nunca vai ver no nosso mundo então mais uma vez o agradecimento tudo isso só é possível por conta do carinho a atenção de vocês e mais uma vez agradeço aqui ao meu companheiro de jornada Michel Haddad nessa primeira temporada agradeço o nosso Luizinho Luiz Plone que a gente chama que está comandando as câmeras e os computadores e toda a equipe do back office que faz com que essa primeira temporada fique tão missão cumprida muito obrigado mais uma vez obrigado meninas e até a próxima pessoal tchau tchau tchau